É engraçado, às vezes a gente fica pensando que está sendo amado, que está amando, que encontrou tudo que a vida podia oferecer. Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto onde tudo é belo, até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. Me dê motivo pra ir embora, estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora, estou indo embora, o que fazer? Estou indo embora, não faz sentido ficar contigo, melhor assim. É nessa hora que o homem chora, a dor é forte demais pra mim. Já que você quis assim, tudo bem, cada um pro seu lado, a vida é isso mesmo, eu vou procurar, eu sei que eu vou encontrar, Alguém melhor que você, espero que seja feliz no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido, melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. Me dê motivo, foi jogo sujo, e agora eu fujo, pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo, você foi furo, quis me perder. Agora tá aqui, não tem mais jeito, o teu defeito, não tem perdão. Eu vou a luta, que a vida é curta, não vai a pena, sofrer em vão. Pode crer, você pôs tudo a perder, não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí, e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar, me dá motivo. Tu, 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 tu. Tchururururu Tchururururu Tchururururu